Música Uma da tarde, 19 minutos, hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150,00 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Manaprime tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia, líder de credibilidade há 68 anos no mercado de comunicação piauiense. A Prefeitura de Teresina tornou as regras para o descarte de resíduos sólidos mais rígidas. A partir de agora, a iniciativa privada vai ter mais responsabilidade com o descarte. Confira detalhes nesta reportagem. Um desafio das grandes cidades, a destinação do lixo que cresce junto com a quantidade de residências e empreendimentos comerciais. Para organizar todo o processo de recolhimento e destinação dos resíduos produzidos pela população, a Prefeitura atualizou as regras cumpridas pelas empresas que exploram o setor. O que se fez, na realidade, foi deixar as regras estabelecidas pelo nosso Código de Postura de forma mais clara, em que foram editados três decretos e duas resoluções do nosso Conselho de Meio Ambiente para esclarecer a forma regular de transportadores e área de disposição de resíduos trabalhados. Com relação aos transportadores, eles vão ter que ser cadastrados em um dos órgãos municipais, que, no caso, será a Sendu, o prefeito definiu que é a Sendu, quem vai cadastrar essas empresas transportadoras e áreas de disposição e também fiscalizá-los no cumprimento do que foi posto no decreto. Com relação às resoluções do Condema, uma criou um controle de transportes eletrônicos de resíduos e a outra resolução simplificou o licenciamento ambiental para áreas de deposição de resíduos da condição civil. Na realidade, a gente fala simplificação, não é bem retirando os deveres de ninguém, Na realidade, é estabelecendo critérios uniformes e claros para todas as pessoas que queiram licenciar áreas de deposição de resíduos na cidade. Teresina possui apenas um aterro sanitário público, localizado na Zona Sul. Criado ainda na década de 70, o espaço recebe 35 mil toneladas de resíduos todos os meses. Após uma avaliação recente, a prefeitura concluiu que o espaço tem apenas uma vida útil de 5 anos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação admite a possibilidade de recorrer a aterros privados. Dois já existem na grande região metropolitana da capital. Um na localidade Salobro, Zona Sul, e outro no município de Altos. Hoje nós temos dois aterros privados e o prefeito decidindo, por não investir mais no aterro sanitário da Zona Sul, a gente pode só dar uma ordem de serviço para as empresas passarem a utilizar os aterros privados. Então nós já temos essa solução. Eu acho que o futuro da cidade de Teresina é investir nos aterros privados e não executar um novo aterro sanitário pela própria prefeitura. Foi publicado no Diário Oficial do município de Teresina as regras para o serviço de transporte por aplicativos aqui na cidade. Sobre esse assunto, nossa repórter Lalesca Setúbal, aquela que veste a camisa, traz mais detalhes. Boa tarde, Lalesca. Na prática, o que muda para o usuário dos aplicativos aqui na capital do Piauí? Conta pra gente. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você. Olha, Lívio, não muda muita coisa para quem precisa usar o transporte por aplicativo. A mudança é para os motoristas. Eles agora precisam cumprir todo o regulamento. Eu estou aqui com o Danilo Barros, ele é assessor jurídico da prefeitura e também fez essa regulamentação. Danilo, explica pra gente quais as principais mudanças para os motoristas. Boa tarde a todos os telespectadores. Gostaríamos inicialmente de agradecer a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos à população. e reafirmar mais uma vez o compromisso da prefeitura de Terezina de estar sempre procurando beneficiar, através de regulamentações, ou seja, através da própria edição de leis, a população como um todo. Nesse caso, não foi diferente. A prefeitura de Terezina buscou adequar o município à legislação federal que já existe, autorizando o transporte individual remunerado de passageiros. Existe desde 2012, através da Política Nacional de Transporte de Passageiros, que sofreu algumas modificações em 2015. Então, a gente buscou, na verdade, adequar o município a essa legislação. E, claro, vai beneficiar a população como um todo, porque o serviço estava sendo prestado no município, mas sem nenhuma regulamentação. Não existia qualquer tipo de garantia legal, nem para as OTTs, que são as operadoras, que fazem o transporte individual, que operacionalizam esse transporte, e muito menos para o usuário. Então, é uma situação, basicamente, para regulamentar, trazendo algumas garantias para o usuário, algumas garantias para as OTTs, e o beneficiário maior, acreditamos, seja a população como um todo, na medida em que agora vai ter um serviço devidamente regulamentado. Mas quais as mudanças para os motoristas? O que eles precisam fazer? Os motoristas agora, eles precisam estar cadastrados junto às OTTs, e algumas especificidades eles devem cumprir. Por exemplo, já existiam algumas operadoras, já adotavam a carteira de motorista, uma CNH específica para esse tipo de serviço. Agora já está expresso na lei, é requisito. Então, se existia alguma operadora, alguma OTT, que por acaso não tivesse essa obrigatoriedade, agora passa a ser uma obrigatoriedade legal. Isso é um dos vários exemplos que existem. Existe a obrigatoriedade também de os motoristas estarem vinculados ao regime geral de previdência como contribuintes individuais. Essa obrigatoriedade já existia na legislação federal, e a legislação municipal replicou. Por quê? Primeiro, por tratar-se de uma obrigação vinda de cima da União, e segundo, porque é um benefício para os motoristas. Os motoristas agora, eles vão contribuir para o regime previdenciário, e vão ter a garantia de um auxílio-doença, caso precisem, vão ter a garantia de no futuro poder se aposentar. Então, é uma garantia interessante. E a fiscalização, como é que acontece? Dentro das obrigatoriedades que as OTTs devem cumprir, uma delas é a transferência de informações da base de dados das OTTs para o município de Terezina. Então, essa fiscalização vai ocorrer inicialmente, através dessa transferência de informações. Eles vão transferir informações, por exemplo, quantos motoristas estão operando, quem são os motoristas que estão operando, qual o veículo que esse motorista utiliza. Então, tudo isso é uma forma de fiscalizar. Além disso, o poder público, se ele não estiver satisfeito com as informações que ele estiver recebendo, ele pode se utilizar do poder de polícia administrativa, se dirigir até ao estabelecimento da empresa, que agora estão obrigados a abrir um estabelecimento compatível com o tamanho de sua operação, no município de Terezina. Então, o município pode utilizar desse poder de fiscalização, e ir até a empresa buscar algumas informações que ele ache necessário. Então, doutor Danilo, quando houver algum problema, tanto para o motorista, como para o usuário, na viagem, algum crime, enfim, ele já pode estar incluso nesse decreto? Ele pode ajudar nesses tipos de casos ou não? Não, assim, o decreto, ele regulamenta a atividade como um todo. O que acontecia antes é que a atividade era prestada sem nenhum tipo de regulamento. Você não tinha obrigatoriedade agora, por exemplo, de que os veículos tenham um determinado limite de idade. Não existia essa obrigatoriedade. Agora existe um limite de idade para os veículos, para serem utilizados, o que beneficia muito os passageiros, tá? Num carro sempre mais confortável, um carro mais espaçoso. Muito obrigada pelas informações, tenham uma ótima tarde. Mas outra dúvida, principalmente dos motoristas por aplicativo, é se esse regulamento restringe Raimundo Eugênio, o senhor é secretário de governo municipal, o senhor poderia explicar esse fato para a gente? Não, o regulamento, em verdade, a lei publicada em 8 de janeiro, e agora é regulamentada por decreto do prefeito Firmino Filho, ele está dando uma garantia, não só aos passageiros, a segurança que vão ter em utilizar um serviço de transporte, em que o município de Terezinha tem a obrigação de fiscalizar a segurança daquele transporte, assim como também os motoristas das operadoras. Esses motoristas estão dentro agora de uma economia formal. eles estão garantidos pela legislação de Terezinha, a lei do município de Terezinha, que inclusive, com a última decisão do STF, no dia 9 de janeiro, que alberga também essa lei, o município de Terezinha vai estar colocando os motoristas sobre garantia previdenciária e garantia de quem está em uma atividade formal. Então, o município está garantindo aqueles motoristas de operadores a previdência e uma atividade formalizada e legal. É o que pensou o prefeito Firmino Filho em dar essas garantias aos motoristas e aos beneficiários, os passageiros. Mas também uma dúvida é porque com esse regulamento vai ser cobrada uma taxa para os aplicativos, para que os motoristas rodem na cidade. Isso vai prejudicar os motoristas? De maneira nenhuma. Essa taxa, ou tarifa, ou preço público, depende da definição tributária, ela é cobrada em todos os municípios. E que, por sinal, Terezinha também está na vanguarda. Por exemplo, você vai pegar uma média do que é cobrada em São Paulo, Brasília, Fortaleza, está na faixa de 2%. Terezinha está cobrando a metade, está cobrando 1%. Então, isso foi pensado também pelo prefeito Firmino Filho. E aí, nós, aqui no município, por determinação do prefeito, a cobrança está em 50% do que é feito em outros municípios. Sr. Raimundo, esse decreto, ele regulamenta a atividade trabalhista desses motoristas, ou não? Não, o decreto, ele entrega algumas especificidades. Por exemplo, a idade do veículo, a qualificação do motorista, a segurança. Agora, quanto à própria tratativa laboral do motorista, a segurança no transporte, isso é entregue na lei. A lei já dá essa garantia. O decreto só dá os requisitos e a especificidade. Ou seja, é uma garantia que é dada ao motorista e também ao passageiro. O município de Terezinha, regulamentando, ele entrega uma segurança no sistema viário a quem quer se deslocar por operadoras. Muito obrigada, secretário. Tenha uma ótima tarde. Então, Lívio, é bom que os motoristas por aplicativo e também as pessoas que são responsáveis pelos aplicativos aqui em Terezinha, dê uma olhada em todo o regulamento, leiam bem e prestem atenção nas principais mudanças, porque já está decretado aqui em Terezinha. Eu volto com você. Muito bem, Lalesca, muito obrigado pela sua participação. Queria ler agora para vocês aí de casa a participação de um telespectador da nossa O Dia TV. Mas antes, vou apenas relembrar o nosso WhatsApp, DDD86999112111. Você pode participar. A sua opinião é muito valorosa para a gente. Ainda lembrando, a primeira matéria da edição de hoje, a que abriu o jornal de hoje, falando do 17º semáforo instalado na Avenida Presidente Kennedy, um telespectador da O Dia TV disse o seguinte. Em relação ao semáforo da Kennedy, lá tem demais. Aqui na Avenida Zequinha Freire, nenhum. No balão de um supermercado, precisamos de um. Os engarrafamentos ali são quilométricos nos horários de pico. Esta é a opinião do João Amado, do bairro Planalto Uruguai. João, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a você. E nós continuamos também esperando a sua participação aí de casa. Lembrando, o nosso WhatsApp, DDD86999112111. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Você confere agora o nosso Giro do Dia. Uma carreta tombou no município de Redenção do Gurgueia. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas o condutor de 51 anos sofreu lesões leves. O veículo estava carregado de álcool etílico, mas não houve derramamento da carga na pista. O jovem, identificado como Wesley Chaves Coutinho, de 23 anos, morreu em um grave acidente entre um Corolla e uma bitrem na BR-316. O acidente ocorreu entre as cidades de Timon e Caxias. De acordo com a PRF, o jovem perdeu o controle do veículo, derrapou e colidiu violentamente. Wesley Chaves foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O empresário Lourival Bezerra Freitas, ex-prefeito de Esperantina, foi preso na manhã de ontem por furto de energia elétrica. Crime tipificado no artigo 155 do Código Penal, e cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A prisão foi efetuada por uma equipe do Greco. O ex-prefeito foi colocado em liberdade após pagar fiança. Este foi o nosso Giro do Dia, sempre com informações ágeis para te manter muito bem informado. Agora em estúdio vamos conversar com Luciano Nunes, presidente do Diretório Estadual do PSDB, o Ninho Tucano, aqui no Estado do Piauí. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Quero começar lhe perguntando, nós temos ido muito à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e nós conseguimos constatar que a oposição é pequena, a oposição da qual faz parte o seu partido. A oposição do tamanho que está na LEP incomoda o senhor? O que é dito de oposição ao governador Wellington Dias? Olha, certamente nós gostaríamos de ter uma posição na Assembleia muito maior do que a que nós temos. Nós temos hoje quatro deputados na oposição, declaradamente de oposição, e isso mostra um pouco do tamanho dela na casa, um pouco mais de 10% dos 30 deputados. Não reflete o sentimento da população nas urnas. Se você pegar a votação que os candidatos a governador tiveram nas últimas eleições, os candidatos da oposição, nós tivemos quase 45% dos votos, o que daria aí quase 12 ou 13 deputados estaduais na Assembleia. Então, esse é o tamanho que a oposição, se você levar em conta o sentimento popular, teria na Assembleia. Agora, nós temos uma oposição que é pequena no tamanho, numericamente, mas é uma oposição extremamente qualificada, uma oposição muito aguerrida, uma oposição que tem mostrado serviço. O deputado Márden Menezes, que é um deputado do PSDB, muito combativo, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, a deputada Tereza Brito, o deputado Evaldo Gomes, tem incomodado muito o governador e prestado um serviço importante ao Piauí, é bom que se diga, porque estão cobrando, estão denunciando, estão fiscalizando as ações do governo do Estado. A gente tem percebido muito a questão das articulações políticas para a convocação de suplentes. O senhor, pela oposição, como é que se avalia todo esse contexto político lá na Assembleia? É lamentável o que nós estamos vendo, o que o Piauí tem visto. Um espetáculo deprimente essa composição do secretariado do governador Wellington Dias. É muito mais do mesmo. Se repete o que já vem sendo feito aqui no Piauí, nas gestões do próprio governador, nos últimos mandatos. O patrimonialismo exacerbado, é o deputado A dono de uma secretaria, o deputado B dono de outra, o deputado C, e assim se rateia, se loteia toda a máquina pública a serviço de políticos. É um governo de políticos voltado para políticos, inclusive com muitos parentes de deputados ocupando posições de secretaria ou de coordenações. E isso não é o que nós queremos, nem o que o povo do Piauí deseja e nem o que precisamos. Aliás, o povo do Piauí está pagando um preço muito caro, porque se sobra para distribuir entre os aliados do governador, está faltando lá na ponta. Nossa saúde pública virou um caos. Os hospitais regionais do interior não funcionam. Aqui em Teresina, a maternidade dona Evangelina Rosa, que é a maternidade referência do Estado, está interditada. O HGV, que é também um hospital de referência e de especialidades, também vive com o seu cronograma defasado. As cirurgias não são realizadas. Outro dia, porque o elevador quebrou e a manutenção, a empresa que fazia a manutenção, estava com atraso, suspendeu-se várias cirurgias. Esse é o retrato dessa gestão da saúde pública do Estado. Escolas com o teto desabando, a polícia sem os meios para poder trabalhar, sem condição de trabalhar. Faltam viaturas, falta combustível, falta munição, falta armamento. Servidores com pagamento atrasado, os consignados não são repassados para os bancos, e os bancos colocam o nome dos servidores no Serasa, plano de saúde se negando a atender servidor, terceirizados há cinco meses sem receber. Enfim, nós vivemos um caos administrativo gerado por esse modelo de administrado, o governador Welton Dias. Se tem um responsável por tudo isso que está acontecendo no Piauí hoje, essa paralisação total, esse caos, é o governador Welton Dias, porque ele está sucedendo a ele mesmo. Ele não pode botar a culpa em gestor anterior. Ele governa o Piauí há 16 anos. Então, ele é o responsável por tudo isso. E nós estamos vendo com muita tristeza ele persistir nos mesmos erros, fazendo uma gestão preocupada mais em fazer política, já em fazer planos para próximas eleições, e não se preocupar com a administração, com o povo do Piauí que está sofrendo, e precisa de uma administração séria, que atenda realmente aos anseios, e que tenha um serviço de qualidade para se usufruir. Olhando um pouquinho mais para a política aqui da nossa capital do estado do Piauí, já estamos falando há muito tempo sobre eleições de 2020. E já tem, inclusive, até pré-candidato lançado contra Firmino Filho, contra o nome que Firmino Filho deva indicar em 2020. Qual deve ser a saída do PSDB para as eleições do próximo ano? O seu nome estaria à disposição para concorrer ao Palácio da Cidade, por exemplo? Olha, esse debate das eleições é um debate que se inicia cedo, a meu ver, aqui no Piauí e aqui em Teresina. É claro que os partidos, internamente, devem discutir estratégias, devem começar as conversas, articulações, com vistas às eleições do próximo ano. Mas isso deveria se dar dentro dos partidos. Não tão publicamente, né? Essa conversa, essas pré-campanhas já colocadas há mais de um ano da eleição, eu entendo que não são saudáveis, não fazem bem para a cidade, para o estado. Nós já temos tantos problemas, nós já temos tantos desafios a serem superados, que antecipar essa discussão de forma tão escancarada prejudica, não faz bem para a população, que, a meu entender, não quer saber disso agora. O povo quer saber se o hospital está atendendo, está atendendo bem, se as escolas estão funcionando, se está tendo merenda escolar, se o ensino é de qualidade, se está tendo segurança pública, se a rua está sendo calçada, se está sendo construída a praça, o viaduto, a ponte que precisa ali para facilitar o seu deslocamento. É isso que o povo quer saber. Eleição é para o próximo ano. As discussões devem acontecer, como eu disse, internamente. E, no âmbito do PSDB, nós, é claro que nós estamos discutindo isso. E alguns nomes vêm sendo especulados, vêm sendo colocados. O meu nome, respondendo aqui a sua pergunta, está à disposição, sim, do meu partido, do PSDB, sempre esteve à disposição. Mas nós entendemos que essa condução deve se dar através do prefeito Firmino, que é o prefeito, é quem vai conduzir toda essa conversa, essa articulação, no ano de 2020, que é o ano da eleição. O senhor, à frente do Diretório Estadual do PSDB, tem interesse, mais uma vez, de atrair o nome de Silvio Mendes para os quadros tucanos? Temos, sim. Nós temos conversado com ele de forma permanente. É um grande nome, um dos maiores líderes, um dos maiores prefeitos que Terezina teve. E ele tem a cara do PSDB. Foi o seu partido a maior parte do tempo, foi prefeito aqui duas vezes pelo PSDB, foi candidato a governador. Então, é um nome que orgulharia muito e honraria muito o nosso partido inteiro. E eu estou muito confiante de que ele virá, sim, para o PSDB nos próximos meses. Hoje, olhando um pouco para o nosso cenário político local, eu vi aqui que o senhor, antes de entrar aqui em nossos estúdios, o senhor estava gravando um histórico para as suas redes sociais. Qual a importância das redes sociais na estratégia tucana para os próximos anos aqui no estado do Piauí? Olha, as redes sociais hoje, elas são um instrumento que, eu diria, fundamental hoje para a pessoa se inserir no contexto atual. Hoje é difícil alguém poder se relacionar em sociedade se não tiver um WhatsApp, não tiver um Instagram ou um Facebook, porque facilita muito a sua comunicação, a interação. É claro que nós temos que ter muito cuidado, porque as redes sociais nós temos visto também muito mal o potencial de mal que elas podem fazer. as fake news, se destrói reputações, se abala muito a vida das pessoas, emocionalmente até, torna as pessoas ansiosas, enfim, nós temos que ter essa reserva em relação às redes sociais. É preciso ter muito cuidado no manuseio delas. Mas nós não podemos fugir desse contexto e eu imagino que quem quiser ser competitivo tem que usar e saber usar bem as mídias sociais, as redes sociais. E o PSDB está antenado com essa realidade e está procurando estar cada vez mais próximo da população, sobretudo essa juventude, essa geração da tecnologia que se apresenta e que tem apresentado também soluções através da tecnologia para muitos serviços. Então o PSDB tem buscado essa sintonia também com essa tecnologia e essa ferramenta. Acho que ninguém pode abrir mão das redes sociais, sobretudo quando se pensa em disputar a eleição. Só para encerrar nossa entrevista, eu queria saber qual vai ser o seu destino político, o senhor tem pretensões de voltar para a administração pública da prefeitura, se tiver algum convite, por exemplo? Olha, eu diria até que isso é público, por isso eu posso falar. Eu recebi o convite do prefeito Firmino para retornar à sua equipe e agradeci muito a oportunidade e o convite, a lembrança do meu nome. Mas, como eu tinha dito desde o final das eleições do ano passado, eu queria realmente dedicar esse tempo, sobretudo esse primeiro ano, à minha atividade profissional. Eu sou advogado, retomei a minha atividade. Estou lecionando, também voltei a dar aula, sou professor, estou coordenando um curso de direito aqui, estou militando na UAB, assumi uma direção da Câmara de Mediação e Arbitragem. Enfim, então, já absorvi aí muitas atividades. Então, esse ano eu quero me dedicar, realmente, a essas atividades profissionais e também um pouco mais a minha família, que acaba sendo uma parte muito sacrificada aí nessa atividade pública. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre, tá bom? Eu é que agradeço. Um grande abraço. Mais uma vez, boa tarde para o senhor e até a próxima. Você está no canal 23.1, a sua O Dia TV. A seguir, tem a Z no rádio ao vivo. E mais, tem novo secretário a ser empoçado na Prefeitura Municipal de Terezina. A seguir, na sua O Dia TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho